Bom, saiu o trailer de Furiosa, né? Eu, inclusive, aqui no canal fiz o react, né? E deu muita repercussão porque o trailer ficou muito, muito bom mesmo, de verdade. Se você acompanhar o trailer, acompanhar o meu react, você vai ver que ficou realmente diferenciado. E o Peter Dwayne Nerd também falou sobre o trailer. Vamos ver aí o que o Peter Jordan achou do trailer, o que ele vai colocar sobre isso. Mas antes da gente continuar, não se esquece, deixa aquele like esperto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se quiser colaborar ainda mais, a partir de um realzinho aqui no QR Code do lado, você já colabora com o canal. Então vamos lá ver o que o E-Nerd falou sobre isso e vamos dar nossos pitacos em cima também. Deserto, mundo pós-apocalipse, que os veículos maneiros pra caramba, que os caras... Que trailer, meus amigos, que trailer. Tem um novo elenco e a mesma empolgação de sempre. Galera, o trailer foi a nossa saga Mad Max, acabou de ser lançado. Que trailer irado. A gente tem muito o que conversar sobre esse trailer. Até porque eu vou te mostrar um detalhe que muda tudo dentro desse universo. Só bem porque é novidade quentinha. Vamos lá. Bora, bora, bora. Nossa. O que mais me impressionou de verdade, além, obviamente, de Anya Taylor-Joy fazendo um papel maravilhoso, foi a fotografia do filme. Tá muito linda, mano. A fotografia do filme tá maravilhosa muito pra esse lado do laranja aí de deserto. Nossa senhora. Neynerd. Como já diria o Casimiro, né? Neynerd. Todo mundo quer investir no que os grandes investem, né? Óbvio. Tipo, conseguir chegar naquelas rentabilidades absurdas, que o dinheiro vai tá rendendo pra caramba, né? Mas assim, em geral, pra chegar nesses investimentos bravos, tem que ter muita... Beleza, meu querido, eu já sei que é propaganda, vamos ao que interessa, Peter. Você tá com a mesma rentabilidade de um cara gigante. E aí, é só você... Quem tiver interessado aí, vai pra aí, vamos pro vídeo. Top. É só evolução, é só evolução. Peter tá meio careca, hein? E pra quem não sabe essa história, tem mais de 30 anos. Eu lembro do Mel Gibson lá jogando serrote com o cara que serra a perna lá. Ó, e o primeiro já era muito bom. O Estrada da Fúria, pra mim, pelo menos pra mim, foi uma evolução absurda. E agora... Não sei, mas pelo trailer, mano, eu fiquei muito animado. Muito mais animado do que o trailer que saiu a época do Estrada da Fúria. Mas isso aí a gente não pode contar, né? Quem é que lembra desse primeiro filme? Porra, maneiro pra caramba. Eu preferi os outros dois, né? Porque na trilogia principal eu preferi os outros dois. Mas é bom pra caraca, né? Sim, sim. Muito bom. Você saudade pra caramba do Mel Gibson tomando nesse papel aí. E é justamente por isso que é empolgante pra caramba você ver que vem mais um filmaz do universo. Olha só. Não vim em folha. Chris Hemsworth aqui, né? Que a gente ainda não conhece. Ampliando o universo. Olha, olha só. Estão ampliando o universo. Daqui a pouco vem o universo compartilhado. Eu gosto disso, cara. De verdade. Nota-se. Você gosta muito de universo compartilhado. Senhor teoria. Então bora agora mergulhar no mundo pós-apocalíptico. cheio de perseguições, de violência pra caramba como tem que ser, né? E vê o que o filme da Furiosa tem pra oferecer pra gente. O que o trailer tem de bom. Olha, essa cena talvez tenha sido a que tenha ficado mais marcada porque a gente viu ela muito em pôsteres. No pós, digamos assim... Depois que soltou o trailer, se falou muito, se colocou muito essa imagem específica. Que é uma explosão aqui no fundo e ela aqui se escondendo ainda com os dois braços aparentemente e com o cabelo longo ainda. Olha isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Tipo, eu. Eu gostaria muito que o Mel Gibson voltasse como o Mad Max mais velho. Não, não. Já foi, já foi. Lógico que não tem mais espaço hoje porque o Mad Max hoje é outro Tom Hardy. Isso. Você gostava do Mad Max Mel Gibson? Você gostou da substituição dele pelo Tom Hardy? Comenta aqui embaixo. Tô olhando já os comentários. Gostei, gostei pra caramba. Comente aqui também o que você acha sobre isso. Se você gostava do Mel Gibson, se você não conhece, se não assistiu, como é que foi? Vamos lá. Pra quem tá acompanhando as notícias, o primeiro trailer de Furiosa, uma saga Mad Max, foi lançado na C6 SP-23. Tá rolando agora. E na boa, o trailer, galera, vem chutando o bumbum. Os caras tão sabendo fazer trailer bom, né? Aquele clima de deserto, destruição, aquilo continua. Nossa, como eu gosto daquilo. Muitas cenas intensas de perseguição, de lutas. Aliás, o filme do Mad Max tem que ter perseguição, né? Com certeza absoluta. Olha aí o nosso vilão preferido, o Immortal Joel. É simplesmente o suco de tudo que a gente espera no filme do Mad Max. E não é novidade pra ninguém que o filme vai focar na origem da Furiosa, né? De como e por que ela se tornou imperatriz do último filme de 2015. Olha a diferença. Aqui você já vê a questão das pinturas da Charlize Theron, né? Já com o cabelo totalmente cortado, que a gente vê um pouco mais à frente do trailer. E eu volto a reforçar, se você não assistiu o react, assista, porque tá muito bom. E o braço aqui, ela também já tinha perdido, e mostra também. Bom, o trailer começa lá, contando que a Furiosa era jogada, foi sequestrada, e caiu nas garras de bandidos, e desde então, o foco dela é voltar pra casa. Só que é isso. A Furiosa, como vocês viram, vai ser interpretada pela Annie Taylor-Joy, que tá bom demais. E o Dementos é o Chris Hanson. E fala sério, a caracterização dele tá irada. Mal dá pra reconhecer o Chris com aquela barba lá. Eu gosto disso. Parece que mexeram também no nariz dele, pra dar uma diferenciada. Até porque a galera lembra muito dele do Thor com barba. Então a barba que eles colocaram aqui, você pode ver no trailer, tá diferente já pra dar uma diferenciada, e aparentemente mexeram no nariz e nos dentes dele também. A sobrevivência e a determinação da Furiosa pra voltar pra casa. O foco dela é voltar pra casa, ela quer isso. E nessa jornada, ela vai virar uma máquina de guerra que a gente já conhece. Vocês viram no outro filme. O filme do Mad Max, que porra, ela ganhou tanto protagonismo, quanto o próprio Tom Harnley, né? E fala sério, eu acho que é sempre legal ver o que levou o personagem a se tornar aquilo que ele é. Porque a gente sabe como ele é, mas e o prequel? O que que fez ele se transformar naquilo? Você gosta disso? Eu realmente me amarro nessa parada. Olha isso, bicho. Nesse primeiro momento, tá aparentemente, né? É óbvio que a gente tem que ter uma evolução ao longo dos anos, e ele tá mais bonito do que o Estrada da Fúria. Lembrando, pelo menos no trailer. Pode ser que seja lançado e o filme seja ruim? Pode ser, mas pelo que a gente viu aqui, eu tô muito empolgado. A franquia sabe que o encontro com o Mad Max e o retorno dela pra casa vai rolar só no outro filme, que é o Estrada da Morte de 2015. Mas a parte boa, que já deu pra ver que nessa fase aqui do filme Furiosa, que ela vai ter um... Estrada da Fúria, né? Fury World. Ele vem com várias informações, só que ainda tem a sinopse do filme, que pode ajudar a gente a completar esse quebra-cabeça. Se liga na sinopse, abre aspas. Quando o mundo entra em colapso, a jovem Furiosa é sequestrada do Green Place, das muitas mães, e cai nas mãos da horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementos. Vagando pelo deserto condenado, eles encontram a cidadela controlada por Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam por poder e controle, Furiosa terá que sobreviver a muitos desafios para encontrar e trilhar o caminho de volta para casa. Fechado. É, rapaziada, o bicho vai pegar. De verdade, galera, eu estou adorando isso de eu sempre gostei de tudo de Mad Max, até o game, né? O game é surreal. Nunca joguei, confesso. Então só para essas novas, a gente já tem mais algumas coisas. Agora com esse vai e vem na história entre esse novo filme e o anterior, se você é fã das antigas, você pode ter ficado com uma dúvida. Vamos lá. Onde que esse filme vai estar localizado entre todos os filmes do Mad Max? Antes do Peter falar, eu já vou falar. Ele vai se passar 15 anos, 45 anos após o começo do Apocalipse e 15 anos antes do Fury Road. Acertei? Vamos ver. Tudo bem. A gente sabe que Furiosa é um prequel do Estado da Fúria, certo? Mas vamos lembrar que tem mais três filmes do Mad Max antes disso, galera. Quem que lembra de verdade do Mad Max original com o Mel Gibson? Então, vamos lá. Cara, isso faz parte desse universo. Claro. Entende? Então vamos lá. No começo de tudo, o Mad Max viu o Apocalipse acontecendo. Você lembra o primeiro filme? Ele estava lá como policial. porque aquele filme 1 que eu te falei que ele jogou um serrote lá pro cara, enfim, ele estava sendo atormentado. Ali estava no início do Apocalipse. E a abertura do trailer de Furiosos começa dizendo que o filme de agora se passa 45 anos depois do Apocalipse. Então assim, quantos anos tem o Mad Max aí? O que que acontece? Eu acho que não vai fazer muito sentido nessa questão. Não vamos poder parar pra analisar esses três primeiros filmes, a trilogia original. Se a gente parar, vai ficar tipo vai ficar tipo saga X-Men. Não pode parar pra analisar isso. Então, aqueles filmes vão ficar meio que no passado e vai valer muito mais o Fury Road. Ou seja, o Max não vai ver o Apocalipse. só vão se conhecer naquele filme lá de 2015. Mas então, como que fica essa cronologia? Onde que eu estou errando nesse meu pensamento? O Mad Max do Tom Hari não viu o Apocalipse como o Mad Max do... Exatamente. Estrada da Furia fez um reboot com certeza vai ser isso. Isso. É exatamente isso. Quer dizer que o filme Furiosa não está diretamente ligado ao Mad Max original. Ele é o prequel só do filme Estrada da Furia. Entende? Então se você ainda não tinha se ligado nisso, Estrada da Furia não foi um filme para agregar mais na história do universo Mad Max. e que por acaso tinha um elenco novo. Não. Estrada da Furia rebutou a parada toda. Por isso pode esquecer que a origem do Mad Max do Tom Hari é a mesma do Mel Gibson. É outra coisa. Tem nada a ver, né? E talvez seja até um ponto a ser trabalhado nos próximos filmes já que o filme da Furiosa traz a palavra saga no subtítulo. Isso não é à toa. Pode apostar que tem plano de continuidade Olha só isso, bicho. Eles vão ampliar esse universo. Olha só isso. Tanto que ela ficou linda, mano. De cabelo cortado, tal. O olho destaca demais. O braço mecânico novo e aqui as letras se abrindo. Maravilhoso. E se esse filme novo mostra a juventude da personagem que foi a Charlize Theron o que impede de um próximo filme mostrar a juventude do personagem do Tom Haring? Pode ser que mostre. Mais uma informação legal é que o filme da Furiosa reuniu de novo vários atores envolvidos na produção do Mad Max Estrada da Fúria. E eu gosto quando isso acontece. Por quê? Porque passa pra gente um ar de continuidade séria sem muita invenção de moda. Os caras estão fazendo no mesmo estilo. Gostou? Embaçado, embaçado, embaçado. O filme de 2015 foi sensacional. O Nicholas Rolf, o nosso novo. Primeira vez que a gente provavelmente vai ver ele careca, hein? Porque, pra quem não sabe, Nicholas Rolf vai ser o Lex Luthor do novo universo DC. Então ele já tá careca ali e a gente vai ter mais ou menos a noção de como é que ele vai ficar. Não, se não inventarem o Lex Luthor cabeludo, né? Pelo amor de Deus. Esquece essa ideia. Então quem voltou é o diretor, George Miller, a editora, Margaret Sixel, a figurinista, Jenny Bivan e o compositor, Junkie Excel. Maravilhoso, maravilhoso. A capa eu peguei dali. No época, os cenários, o deserto, os veículos, tudo lá bem combinadinho, né? Tá tudo perfeito como tinha que ser, né? Exatamente como foi a Estrada da Fúria. Você percebeu isso? Parecia realmente uma... Parecia que era um trailer do Estrada da Fúria. No mais, esse trailer veio pra incendiar o hype de quem é fã. Comigo funcionou pra caraca. E como funciona? Olha essa cena. O nariz dele, eles mexeram. Mexeram no nariz dele, não tem como. Mas a gente vai ter que esperar só mais um pouquinho, né? Furiosa, uma saga, Mad Max estreia em 23 de maio nos cinemas no Brasil. Top, top, top. Maravilhoso. Bom saber o que o Ney Nerd pensa aí. Bom saber que ele também tá animado, porque eu tô muito animado. Não é pouco, não. Podem esperar bastante vídeos, muitos vídeos realmente sobre Furiosa, sobre Mad Max, Estrada da Fúria aqui no canal, porque vamos ter sim. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Até a próxima. Falou! Valeu!